Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Blank Science. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Nicolas, cirurgião bucomaxilofacial, para conversar um pouquinho sobre cirurgia ortognática. Primeiramente, quero agradecer, obrigado pela disponibilidade e pela gentileza de participar com a gente aqui, Nicolas. Queria que falasse um pouquinho mais para a gente explicar para o pessoal assim, bom, ortognática, o que quer dizer essa palavra? Como que é? O que é uma cirurgia ortognática? O que ela se refere? Primeiramente, obrigado pelo convite, doutor. É uma grande honra estar aqui com vocês. O Hospital Blank hoje, com certeza, é uma das referências nacionais. É um dos hospitais, sem dúvida, que eu mais gosto de trabalhar, porque vocês têm uma humanização e um tratamento com cirurgião e com paciente muito diferenciado. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Ortognática, cara, hoje em dia é o carro-chefe e é a cereja do bolo do cirurgião bucomaxilofacial. É a cirurgia que a gente mais gosta de fazer por ser uma cirurgia mais desafiadora. O que é a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é a cirurgia que a gente faz na face do paciente, no terço inferior da face, para corrigir o posicionamento ósseo do paciente. Quando o paciente tem um problema oclusal, existem duas formas de corrigir dois tipos de problema. O primeiro problema é o problema dentário, que o paciente tem uma má oclusão, vai no dentista ortodontista, coloca um aparelho e corrige os dentes de posição e encaixa a mordida. E existem problemas que são problemas da parte óssea, que o osso está mal posicionado. Então, muitas vezes a gente vai, reposiciona um pouquinho a cada dentária e faz o reposicionamento da parte óssea. Então, é uma cirurgia que corrige o terço inferior e, às vezes, um pouco do terço médio da face. Essa cirurgia, como ela corrige, então, isso aí, muitas vezes até antes de usar um aparelho ortodôntico, o paciente tem que fazer a correção dessa mordida, imagino. Depende muito de cada caso, mas a cirurgia ocorre concomitantemente, ou durante o tratamento ortodôntico, ou antes ou depois. Mas, geralmente, tem uma combinação desse tratamento, sim. E a gente, quando a gente fala isso aí de corrigir a mordida, é aqueles casos onde tem uma mordida mais pra frente, que o dente não fecha certinho, aquele jeito que, às vezes, parte de baixo mais pra frente, prognatismo, alguma coisa. Antigamente, a cirurgia ortodôntica era feita pra quem? Pro paciente que tem o queixão lá pra frente, né? Tem até um jogador de futebol famoso que tem esse problema, ou com o queixinho muito lá pra trás, né? Então, antigamente, só era feito ortodôntico pra esses casos, pra trazer a mordida pro lugar. Ou pra trazer o queixo pra trás, ou pra trazer pra frente. Era assim que era feito. Hoje em dia mudou, porque esse terço da face é muito responsável pela estética facial, né? Então, muitos pacientes, na verdade, hoje em dia, a maioria dos meus pacientes me procuram pela questão estética, nem pela funcional. Porque muitos deles nem sabem que pode melhorar. Às vezes, a mordida até que tá boa, mas tá com plano oclusal, uma inclinação da face muito exacerbada, tá com os dentes de cima muito expostos, tem aquele sorriso gingival que incomoda, mas a mordida tá boa. Então, a gente precisa refazer o posicionamento ósseo. Só que quando a gente faz esse reposicionamento, melhora muito a função do paciente. Entendeu? Então, o paciente chega no meu consultório por estética e sai muito feliz, porque além da estética, eu tive um ganho funcional muito grande. O que eu costumo contar com os pacientes é uma história que aconteceu comigo. Quando eu era pequeno, eu precisava usar óculos. E comecei a ter trabalho na escola e minha professora chegou pra minha mãe e falou assim, cara, eu acho que vai no oftalmo com ele. Daí minha mãe marcou o oftalmo, só que eu lembro que no dia que ela marcou, eu tive alguma coisa com meus amigos, algum jogo de futebol que eu não queria de jeito nenhum no médico. Eu falei assim, não mãe, isso me marcou. Não mãe, eu enxergo bem, eu não preciso de óculos, eu enxergo super bem. Mas minha mãe não deixou teimar e me levou pro oftalmo. Quando eu coloquei o óculos, que eu percebi que eu não enxergava nada. Isso é legal porque é o que acontece com o paciente cirurgia ortognática. O paciente opera por uma questão estética e depois ele fala, nossa, doutor, minha qualidade de vida melhorou muito. Eu tô dormindo melhor, eu respiro melhor, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Entendeu? Então, isso acontece assim com praticamente 100% dos pacientes, porque está com uma ligação funcional envolvida. Mas isso é uma coisa bem importante que está falando, porque se a gente pensa na cirurgia ortognática com alguma coisa de função, então lógico, hoje as pessoas têm muita busca pela estética, né? Mas também é importante que aquelas pessoas que sabem, que vem, que não tem a mordida correta, procurem, porque também o oposto acho que é verdadeiro. Total. Não tem a função, não tá legal aqui, mas ela vai melhorar a estética depois. Então, tem as pessoas que buscam pela estética melhorar a função, mas buscando pela função vai ter uma estética melhorada, né? É, os que buscam pela função é até melhor pra gente, né? Porque a gente sabe que a gente vai melhorar, tem paciente que precisa melhorar muito a estética, tem paciente que não quer, que já é bonito, só precisa de alguma alteração. E o mais difícil é isso, a gente é pegar um paciente que já é bonito, não quer mudar a face e mudar a parte funcional sem mudar a estética. A parte funcional é muito importante, né? Lógico, é muito mais importante do que a estética. E por isso, isso é uma coisa muito interessante também de se falar, que é uma cirurgia liberada pelo convênio, né? Se fosse uma cirurgia estética, acho que não tem nenhuma cirurgia estética que seja liberada pelo convênio. E essa, por ser uma cirurgia funcional, é uma cirurgia que é liberada pelo convênio. Então, a parte hospitalar, a parte de material, a parte cara da cirurgia, o convênio todo autoriza e faz toda a cobertura. Vai acabar que vai ganhar as duas coisas, vai acabar melhorando também, vai ficar mais bonitinho. E vai melhorar a estética do paciente também. Que bacana. E em relação à recuperação dessas cirurgias, eu lembro que há muito tempo atrás, então na época da minha formação, eu lembrava das cirurgias da buco com uma recuperação difícil, tinha que amarrar todos os dentes, não podia abrir a boca por muito tempo, então até que aquilo tudo se ajeitasse, então era uma coisa que limitava e as pessoas tinham até medo da cirurgia porque não queriam aquele efeito no pós-operatório. Como é que está hoje nesses tempos que tudo está um pouco mais moderno, como é que é a recuperação disso? Cara, esse é um assunto legal, é um assunto que está muito em alta hoje na buco maxilo. Hoje em dia a gente fala muito de tratamento convencional e tratamento minimamente invasivo. Isso é um tema que em todos os congressos é o principal hoje em dia. E é muito legal porque eu participei de uma equipe durante muitos anos, pioneira aqui no Brasil, da cirurgia ortognática relacionada à estética e tudo mais. E a gente sempre fez a técnica convencional e sempre foi muito bem nessa técnica convencional. Então a gente defendeu sempre durante muitos anos essa questão de fazer uma cirurgia ortognática com acessos maiores, com incisões maiores, osteostomias maiores e sempre defendemos esse ponto. Por quê? Porque dava certo. Para que você vai mudar uma coisa que dá certo? E a gente era meio contra essas técnicas novas que ainda não estavam consolidadas cientificamente. Só que daí, num congresso, cara, um colega meu chegou para mim e falou assim, minha esposa estava grávida na época do meu primeiro filho e ele chegou para mim e falou assim, cara, me responde uma coisa, porque a gente estava debatendo esse assunto. Ele falou assim, me responde uma coisa, se seu filho precisasse de uma cirurgia, isso eu fiz assim, na minha casa, bum. Se seu filho precisasse de uma cirurgia, você não ia buscar em qualquer lugar do mundo uma técnica que fizesse a menor cirurgia possível para aquele problema do seu filho? Cara, aquilo mudou a minha cabeça. Por mais que eu acreditasse que aquela técnica que a gente fazia era melhor, hoje em dia eu comecei a estudar e estou há alguns anos já atrás dessa técnica e cada vez melhorando. Por que isso? Os pais que chegam, porque são pacientes jovens que fazem essa cirurgia com a gente, né? O pai vai querer, o paciente vai querer a técnica menor e menos invasiva possível. Então, com isso, o pós-operatório do paciente é muito melhor, né? Porque é diferente você fazer uma superincisão e fazer uma incisão pequenininha. Você fazer um cortezinho menor no osso faz com que o paciente, hoje em dia, isso eu tenho nítido nos meus pacientes, eu vejo nitidamente a melhora da recuperação do pós-operatório. A gente já tinha recuperações boas. O paciente voltava para as atividades normais, rápido. Mas hoje em dia, mudou muito a qualidade do pós-operatório, de voltar a falar normal, a mímica facial. Hoje em dia, muitos pacientes vêm de fora de São Paulo operar com a gente. Então, com uma semana, geralmente eu já libero o paciente voltar às suas atividades normais. Lógico, algumas coisinhas a gente espera um pouco mais, outras menos. Mas a média da recuperação do paciente melhorou muito. Hoje em dia, muitos pacientes fazem cirurgia com aquele aparelho Invisalign. Então, assim, essa história de deixar a dente amarrada já caiu para o terra, graças a Deus, há muito tempo. Eu tenho alguns pacientes que é engraçado. Falaram assim, nossa, doutor, eu devia ter feito essa cirurgia 10 anos atrás já. Eu demorei porque eu não tinha condições ou algum outro motivo. E eu falo assim, não, cara, graças a Deus você esperou esse tempo porque a técnica evoluiu muito. Hoje em dia está muito mais fácil a recuperação e o pós-operatório é bem melhor. Acho que é importante as pessoas saberem disso porque assim como eu tinha uma ideia errada, muita gente ainda tem ideia de alguém que conheceu, talvez que tenha feito uma cirurgia e tem medo do sofrimento e de repente não é tudo isso, recupera muito mais rápido e vai ter um resultado legal. Até alguns dentistas mesmo têm esse preconceito porque o dentista via como que era a recuperação antigamente e falava assim, não, eu não vou fazer meu paciente passar por isso. Então, era uma coisa que a gente teve que lutar muito para mudar a cultura até dentro da nossa profissão. Então, pode ter certeza que mudou muito e tem melhorado cada vez mais e nós estamos num momento muito bom da nossa profissão em relação ao pós-operatório dos pacientes. Bom, quero agradecer, doutor Nicolas, por ter esclarecido alguns pontos da cirurgia bucofacial, principalmente dessas cirurgias ortognápticas. Obrigado, Nicolas. Cara, obrigado a você pela honra. Um grande prazer. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.